E muito se fala em preservação do meio ambiente, né? E Presidente Prudente agora sai na frente quando o assunto é energia limpa e sustentável. É que foi instalada em uma universidade da cidade uma usina de energia fotovoltaica, considerada pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente Paulista a maior do Estado. São 40 mil metros quadrados destinados à usina fotovoltaica. Esses painéis solares ocupam o espaço equivalente a quatro campos de futebol. Tudo isso destinado à geração de energia. A capacidade de produção é superior a 3 megawatts de potência, suficientes para abastecer, por exemplo, 2.500 residências por mês. A usina foi instalada em uma universidade de Presidente Prudente e é considerada pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente Paulista como a maior do Estado. Energia limpa e econômica, fonte de geração limpa, renovável, impacto ambiental praticamente zero, custos de manutenção mínimo, conta de energia mais barata, área de extensão pequena, procedimentos de manutenção, uma simples limpeza. A estrutura com 9.600 módulos voltaicos e a central de inversão de potência custaram 12 milhões de reais. Investimento que terá retorno de acordo com a universidade dentro de cinco anos e que virá com a economia de energia, que aqui é limpa e sustentável. Esses painéis são bastante sensíveis à luminosidade. É por isso que mesmo com o sol escondido atrás das nuvens, a energia já está sendo captada e gerada, abastecendo 100% do que é consumido aqui no campus da universidade. Essa planta vai ser responsável por atender todo o campus 2. Isso você está falando de mais ou menos 200 salas, 60 laboratórios e clínicas, mais o maior hospital veterinário da região. Com média de 80% de economia mensal, a usina pode ainda abastecer outro campus da universidade. E segundo o especialista, o excedente de produção vai servir para compensar o consumo noturno que vem da rede. É o futuro que já chegou e trouxe o campo da energia solar para mais perto de ser acessível a todos. O módulo fotovoltaico, ele converte a irradiação solar em energia elétrica. Essa energia é em corrente contínua, não é a energia que nós utilizamos nas tomadas. Mas tem os inversores aqui nessa cabine de transformação, converte a corrente contínua para alternada e também existe um transformador elevatório. Então ele injeta toda essa energia no sistema de média tensão aqui da universidade e ele é distribuído para todos os prédios.